Você que está em casa assistindo ao Globo Esporte nesse exato momento, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já almoçou? Então, se você não almoçou, se prepare, você vai querer comer um espetinho. Porque esse é o prato mostrado no segundo episódio da série Comida de Estádio, que o Marco Aurélio fez. Eu tô morrendo de inveja desse cara, porque tá maravilhoso esse ranking. E quem desfrutou disso foi ele. Recife é uma cidade banhada pelo Oceano Atlântico. E se tem muita água, tem peixe. Mas nossa viagem futebolística gastronômica desembarca na capital de Pernambuco. Para não falar de frutos do mar, na Ilha do Retiro, a fome informa. Sai Anzol, entra espetinho. Perto da estação de trem, do metrô, no ponto de ônibus, todo lugar tem um espetinho. Só que nem todos são oficiais. O que diferencia um espetinho do Recife do resto do Brasil? É simples, está logo ali. Aqui o espetinho é oficial. Ele é vendido dentro da Ilha do Retiro. Nada da clandestinidade das ruas próximas ao estádio. Embaixo das arquibancadas, existe um shopping desta delícia. Sempre, sempre tem que passar aqui. É de lei. Oito anos que eu venho aqui. Praticamente desde criança. É, praticamente isso. Paixão que passa de pai pra filho. Variedades que satisfazem a família, porque aqui tem espetinho de tudo. Liga a mim, o que é que manda? Olha o esperto, olha o esperto, olha o esperto. Temos o coração de galinha, que ele é super agradável para o nosso organismo. E o cliente também sai satisfeito, que é super mole e bem preparado. Para quem gosta de carnes mais leves, tem o espetinho de frango. Em outro tipo, o frango recebe companhia a mais encorpada. Frango com bacon. Caprichado, com quatro rodelas super grossas, o cliente sai satisfeito. Mas há quem não viva sem carne vermelha. Nós temos uma carne bem assadinha, bem preparada, também na chapinha, bem macia. Pra quem é um banguelo consegue morder essa carne. Aquela brincadeira que tem no Brasil inteiro de churrasquinho de gato é pro resto do Brasil, não é aqui na ilha. Não, aqui na ilha é espetinho. Aqui, linguiça é chamada de salsichão. E a ilha do Retiro tem dois tipos. Edson, o vendedor, jura que é tudo muito saudável. Nós temos o salsichão, o salsichão de frango e temos o salsichão de porco. São uma carne leve, não engorda e é bastante saudável. E um sucesso das praias, o queijo coalho também brilha no estádio. Eu tenho um queijo meio salgadinho e tenho um queijo mais salsinho, que é o pessoal de pressão. Frangos, queijos, carnes e uma cerveza. Pode morder com segurança. Escolheu seu espetinho preferido? Chegou agora a vez do Olivier. Você não quer um café, nada? Você recife, né? Linguiçinha, uma bonita barra. Fazer espetinho e passar na farofa assim direto. Ai, 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 ai. Mas aí o que funciona é o emocional da tradição, né? Queijo coalho, como é bom isso aí. É de fato saborosíssimo. Aplamação do espetinho, baixou, baixou pra acabar. Bora, pessoal. Queijo coalho na brasa, assim, eu vou pro Rio de Janeiro. Tô no Rio de Janeiro, tô na praia. A praia corioca, meus filhos, pequenos, na praia. Pai, papai, tal, tal, tal. Isso daí pra mim é fincado na minha memória. Eu adoro o queijo coalho. É realmente muito bom, né? Opa, queijo coalho, gosto. J'ai mal ouvi, j'ai mal ouvi, j'ai mal ouvi. Ouh, ouh, ouh.